O diretor técnico, pelo que ele me disse, ele não pretende mais treinar, eu não acredito, eu acho que ele ainda vai acabar encerrando no Internacional, mas aí era um desejo dele agora, não se confirmou, a direção do Inter sequer contatou com ele, ele acertou com o Fluminense, mas não estava chiando nem nada, ele estava tranquilo porque também um dos seus desejos era ficar próximo dos seus lá no Rio de Janeiro. Você acredita que ele larga a beira do campo e vai para o gabinete? Na verdade não é bem gabinete, né? Requeci primeiro, Paulinho, para que nós possamos reparar uma verdade. A Copa do Brasil em 92, o presidente era José Asmus e o vice-presidente de futebol era o Pedro Paulo. Ah, então, mas tinha o Záquia na diretoria. Tinha o Záquia no meio. Mas eu acho que o Záquia era diretor de futebol, não era, Záquia? Não, não, como eu tinha saído do Internacional para ser candidato a vereador, eu tive o cuidado de não utilizar o clube para o fim político, enfim. Mas, claro que a corneta... Eu só não era diretor porque estava concorrendo para vereador, porque senão seria. É, até porque eu tinha sido vice-presidente do Asmus, enfim. Mas a corneta familiar existia, não tem a menor dúvida. Eu acho que a questão do Abel... O Abel, eu me recordo que uma das tantas vezes que nós trabalhamos, ele me dizia, eu paro quando fizer 50 anos. Aí depois, a última vez, ele disse, não, quando eu fizer 60, eu paro. É, eu paro. O Abel é um cara economista, um cara que lida bem com aplicações financeiras, é um cara que teve investimentos, enfim. Deve ter uma situação, ele trabalhou em mercados bons, em clubes bons, deve ter uma situação financeira boa, ele poderia parar. Mas isto é a vida do Abel. Isto é a vida do Abel. Eu até pensei em determinados momentos, quando ele, antes de vir para o Inter, no ano passado, eu achava que o Abel tinha parado. De, olha, o Abel cansou com toda essa tragédia familiar que lhe aconteceu, com todas essas novas circunstâncias, parou. Aí veio para o Inter, e o Inter deu a ele um gás que ele tinha, me parece, perdido. Voltou aquela tesão de treinar, do dia a dia do clube, até pela belíssima campanha que fez. Isso colocou um patamar, novamente, entre os treinadores possíveis de serem contratados pelas grandes equipes do Brasil. Foi considerado o melhor treinador do futebol brasileiro em 2020. No campeonato brasileiro do ano passado. Veja bem, Paulo, a qualidade do seu trabalho. Porque este mesmo grupo, oito meses depois, entra em décimo segundo. Mostra que ele estava tirando leite de pedra. Mas eu acho que talvez o Fluminense, ele vai fazer, talvez, a sua última passagem de treinador e vai passar a ser esse gestor do departamento. Paulo Lojo, um coordenador técnico. É, o coordenador técnico. Eu não gosto muito, eu particularmente, Paulinho, eu não gosto muito que um ex-treinador fique nessa função. No caso do Paulo Daltori, no Atlético. Porque quando está mal o treinador, tu olha para o lado. Mas tu olha aí. Mas tu tem razão, Zaque, sabe por quê? O Atlético ganhou o jogo, os caras dizem que não é o Valentim que montou o time. Quem foi foi o Alburo. O Rec é o que diz isso. É, quando tomou quatro do Atlético, eu ia o Valentim. Claro. Foi o Valentim. Aí, é claro. Foi o Valentim. É, e daqui a pouco cai o treinador, o mercado está com dificuldade, tu vai chamar o coordenador técnico e volta para o campo. Isso aconteceu. Aconteceu no São Paulo. O Mancini era o coordenador técnico, o treinador foi demitido, quem assumiu foi o coordenador técnico de São Paulo. É, porque é um ato mais fácil de fazer. O cara já está por dentro do clube, no outro dia está dando treino e vamos embora. Então, eu não gosto, é um desenho que eu não gosto. Uma figura vencedora como treinador, tu botar ele como coordenador técnico, não é? Sempre tem, a corneta, está fazendo errado, não devia botar, tem que botar o fulano. Isso talvez não seja o melhor. O Abel não tem esse espírito, mas essa ânsia de ser treinador, ânsia de estar na beira do campo, às vezes pode fazer com que isso ocorra. Me parece que o treinador do Fluminense, o Fluminense tem um bom time, o Fluminense tem jovens, o Fluminense consegue, com todas as dificuldades financeiras, está sempre revelando jovens jogadores.